Comentarista de política e economia, sucesso na internet, visita Goiânia e dá palestra sobre a situação que o país enfrenta. Autora do livro, Sérgio Moro, Joyce agora é fenômeno do Google e a cada semana chega a atingir 50 milhões de pessoas no Twitter. Luiz Fernando Avelar acompanhou o evento e traz mais informações. Paulista, 38 anos, 15 de jornalismo. Joyce Hasselman é uma referência em política e economia. Foi uma das mais ferrenhas críticas do governo Dilma Rousseff. Joyce ainda é autora do livro Sérgio Moro, que está entre os 10 mais vendidos no Brasil. Segundo o Google, Joyce Hasselman é hoje um fenômeno na internet. Por semana, chega a alcançar 50 milhões de pessoas no Twitter, Facebook e em seu canal no YouTube. O Google me chamou e disse que o meu canal no YouTube é o único no mundo feito por mulher que trata só de política e economia. E é o maior do Brasil na área. Como ele tem só quatro meses, eu fiquei bastante surpresa e muito grata para as pessoas que me acompanham. Sucesso que não atinge só as mulheres. Ela não tem medo, ela fala a verdade mesmo. Joyce foi atração nessa palestra para estudantes universitários, representantes de entidades, sindicatos, empresários e movimentos sociais. O tema economia também chamou a atenção. Destaque para a Selic, taxa básica de juros do governo brasileiro. E é essa taxa Selic que está quebrando a União. Tem aí 12 milhões de brasileiros demitidos, desempregados. Esse número chega a 15 milhões até o final desse ano. Ou seja, é uma crueldade o que está sendo feito com as pessoas, com os trabalhadores, com o consumidor brasileiro. E é uma crueldade o que está sendo feito com as pessoas, com as pessoas, com as pessoas, com as pessoas, com as pessoas.